Salve pessoal, como é que vocês estão? Vou deixar uma dica bem rápida aí para quem está tentando ligar o PS4 em um monitor desses que tem a entrada VGA ou DVI. O procedimento é bem simples, sem mais enrolação, bora lá. E tem uma dica também para quem não está conseguindo fazer usando só um adaptador. E já que você está aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que também está tendo essa dificuldade, beleza? Para fazer isso, você vai precisar de um adaptador semelhante a esse aqui, que é um adaptador de DVI ou, no seu caso, se for VGA, um adaptador de VGA para HDMI. Esse adaptador é bem simples, você consegue comprar nessas lojinhas que vendem materiais de informática. Caso na sua cidade não tenha, você consegue comprar na internet. E você simplesmente vai ter que plugar esse cabo no cabo do seu monitor. Se não deu certo fazendo isso, se você já tentou e não deu certo, continua aí no vídeo que tem um macete que eu vou passar para vocês que vai fazer funcionar. Muita gente já relatou que não dá certo, mas isso tem um motivo. E é uma coisa bem simples de se resolver. Caso não tenha funcionado para vocês só colocando o adaptador, pode ser que você tenha que fazer uma configuração. E para isso, a gente precisa ligar o PlayStation 4 em uma televisão ou em um monitor que seja HDMI. No caso aqui, eu estou usando uma TV, foi necessário fazer essa configuração. Então, você vai precisar ter acesso a um monitor ou TV que tenha entrada HDMI para fazer isso aqui antes de colocar no seu monitor VGA ou DVI. Vamos lá. Você vai em configurações. Você vem aqui embaixo em sistema. E aí você tem essa função aqui, habilitar HDCP. Você vai desmarcar, aqui em habilitar HDCP, você vai desmarcar. Feito isso, você pode voltar e desligar o seu PS4. Só para mostrar para vocês um monitor que eu estou usando, é esse monitor Samsung comum aqui. É um monitor com a resolução só até HD. Ele tem as entradas VGA e DVI. Eu estou usando a DVI e com o cabo plugado no adaptador, basta ligar na saída HDMI do seu PlayStation 4. E agora eu vou ligar aqui o PlayStation normalmente. Vocês vão ver que vai funcionar. Vou abrir um jogo aqui para vocês verem que vai rodar normal. E vou dar uma pequena acelerada no vídeo, tá? Só enquanto carrega as telas do jogo e etc. Está aqui com o jogo já carregado. Vocês podem ver que eu estou controlando aqui normalmente. Como o meu monitor só possui a resolução HD, o jogo vai rodar em HD, obviamente. Não adianta esperar que ele vai rodar em HD ou em uma resolução maior que não vai. Inclusive, é importante que você verifique aqui no seu menu de configurações. Aqui em som e tela. Configurações de saída de vídeo. E aqui na resolução. Você pode ver que ele foi automaticamente aqui para 720p. Normalmente, ele fica no automático. Mas como o monitor só oferece essa resolução, ele já vem automaticamente para cá. Então, deixa no automático que ele mesmo vai fazer essa configuração. Se o seu monitor tiver uma resolução maior, ele vai rodar em uma resolução maior. Então, é importante observar isso aí também. Pessoal, então a dica foi essa daí. Espero que tenha ajudado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o gostei no vídeo. Valeu, falou e até mais!